Seja bem-vindo pessoal ao canal X-Projetos No vídeo de hoje vamos aprender a como fazer esse biquinho para pneu Ele serve para você pôr na sua bicicleta, na sua moto, no seu carro O que acontece? Quando você começa a andar Aqui nesse biquinho tem uma mola, ela vai vibrar E vai relar a bateria Assim que ela rela na bateria Tem um LED aqui dentro E esse LED acende Vamos observar o funcionamento Em seguida a lista de materiais e a construção Para fazermos o projeto de hoje Vamos precisar dos seguintes materiais Um pedaço de tubinho de caneta Que mede 2 cm de comprimento Um biquinho de câmera de ar Uma molinha que eu retirei de uma caneta Dessas canetas aqui de apertar Uma bateria de placa mãe Essa bateria ela é de 3V E vamos precisar também de um LED Eu vou utilizar um LED azul Porque o LED azul ele trabalha com uma tensão maior que 3V Assim não vamos precisar utilizar resistor Tudo bem? Esse terminal aqui da direita é o positivo Que é o maior Esse terminal aqui da esquerda é o negativo Que é o menor Primeiro passo da montagem Vamos pegar a bateria Esse lado de cima aqui é o negativo Esse outro lado é o positivo Vamos pegar uma lixa E vamos lixar aqui o lado positivo Vamos pegar o nosso ferro de soda e estanho E colocar uma gotinha de solda Bem aqui em cima da bateria Próximo passo vamos dobrar o terminal negativo Que é o menor E o positivo vamos soldar ele Em cima do pinguinho de solda da bateria Agora vamos pegar aqui a nossa molinha E vamos entrelaçar ela Aqui no terminal negativo do LED Observe Agora eu vou soldar aqui a molinha No terminal negativo Observe como deve ficar A molinha ficou bem presa no terminal negativo Agora eu vou pegar aqui o terminal negativo E vou entortar ele para o lado Eu entortei o terminal negativo Para o lado Do negativo da bateria Agora eu vou entortar aqui o terminal negativo Para baixo Observe que a molinha Está bem perto do terminal negativo Mas só que ela não está rilando Olha Qualquer riladinha que dá aqui na molinha O LED acende Próximo passo Vamos pegar aqui Nosso biquinho da câmara Vamos colocar uma gotinha de cola quente Bem aqui em cima dele Vamos pegar aqui O tubinho da caneta E pôr aqui em cima da cola quente E vamos esperar secar Dessa maneira Observe que eu passei mais um pouquinho De uma gotinha de cola quente Para reforçar bem essa junção Passo um passo Vamos colocar uma gotinha de cola quente Aqui em cima do tubinho da caneta Bem aqui em cima Vamos pegar aqui o nosso LED E vamos pôr dentro do tubinho Observe como é que ficou o nosso projeto Vou colocar ele aqui mais perto da câmera Eu passei um pouquinho de cola quente Aqui na solda Para o LED não se soltar da bateria Tudo bem Passei um pouquinho de cola quente também Aqui na mola E no terminal do LED Para eles não se soltarem Ficou bem simples pessoal Olha Qualquer riladinha que damos aqui na mola O LED acende Vou remover aquilo do ambiente Para vocês verem E vou colocar na roda Para vocês observarem o funcionamento Pessoal Agora eu vou mostrar o funcionamento Aqui do nosso LED Para isso Eu peguei a minha bicicleta aqui De ponta cabeça Vou retirar aqui o biquinho Traseira E vou pôr o nosso biquinho Do LED Como ele é um biquinho Caixa certinho aqui dentro Observe como ele fica E agora eu vou pedalar Para vocês observarem o funcionamento Vou remover a bolsa Pessoal Na filmagem já dá um efeito bacana E pessoalmente é muito mais bonito Principalmente no escuro Para andar à noite E depois quando apertamos o freio O LED apaga Olha Qualquer vibradinha Ele já acende Ficou muito da hora Eu vou girar bastante aqui o pedalo E vou colocar um papel Na frente do refletor Para que assim Passa pouca luminosidade O suficiente para vocês Derem o pneu E a câmera não desfocar Galera Caso o seu LED Não queira apagar Basta você Afastar um pouquinho Aqui a mola Com o dedo mesmo Caso ele não queira acender Basta você Dar uma apertadinha Aqui na mola Que ela vai ficar mais próxima Tranquila Pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixe o seu gostei É muito importante Assim você vai estar Ajudando o canal Caso esse é o primeiro vídeo Que você está assistindo Do canal Xprojeto Inscreva-se Para ficar a parte De todas as novidades Tem bastante vídeos legais Como esse no canal Vídeos diferentes Inéditos Que você só encontra aqui Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Valeu Um forte abraço Fui